Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta com um jogo novo aqui no canal, é isso aí, Tour de France 2016, galera, a gente vai trazer um vídeo desse jogo, né, eu recebi da empresa Focus, o jogo para que a gente possa estar testando, né, para Xbox One, deixa eu mostrar para vocês aqui, isso aí, é isso, Xbox One, e galerinha, é um jogo de corrida de bicicleta, né, Tour de France, todo mundo conhece, famoso pra caramba, e o jogo, eu vou trazer aqui um vídeo, porque, bom, esse é um jogo que, infelizmente, assim, eu joguei, ele não tem um gráfico grandioso nem nada, né, tem bastante gente que reclama, né, com relação a isso, mas o jogo, ele tem umas peculiaridades, assim, que eu gostei até, né, e, bom, só fiz uma corrida até agora e sei pouco do jogo, mas estou trazendo para que vocês possam aí tirar suas conclusões sobre o gameplay e sobre as coisas, e, bom, quem quiser que eu traga mais, deixe aí nos comentários, né, dependendo do feedback eu trago mais, dependendo do feedback eu não trago mais, né, a intenção é fazer apenas um vídeo, né, para demonstrar o jogo para vocês, mas, bora lá, vamos fazer o Tour Single Mod, novo jogo, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, amador, porque, realmente, eu só joguei meia corrida, não cheguei até o final da corrida, tá, então, vamos lá, temos alguns outros comitérios, internacional, do Tafni, eu não sei o que significa, então, vamos, é, são os estágios, né, 3 estágios aqui, 21 estágios aqui, 8 estágios, e aqui, 3 estágios, vou trazer, é, então, os de 3 estágios, porque, bom, 21 vai demorar, eu acho, né, eu acho que é isso, bom, aqui nós temos equipes, que a gente pode estar trazendo, ah, AG2R, você pode ver aqui, ah, a qualidade, está demonstrado, são 22 equipes, 89, 85, tatá, e aqui tem as estrelas, também, vocês podem ver, qual que é, quais são as melhores, as melhores equipes, né, agora, até agora, não teve nenhum, com 5 estrelas, essa é 5 estrelas, essa Sky também é 5 estrelas, acho que a Sky é até melhor do que a Movistar, essa também é 5 estrelas, eu vou mostrar aqui, todas, acho que já passou, todas, né, vamos de Sky, galera, bora lá, não, não vamos mudar nada, temos os mapas aqui, ó, acho que é isso, missões, terminar, então, no topo dos, dos overall, os stagings, bora, então, iniciar aqui, a jogatina, que tem uns controles, tem uns tutoriais, que você faz, galera, porque, tem muita, muita coisa, específica do jogo, como você seguiu, ou, algum ciclista, para que você fique com menos, pressão do vento, então, você, meio que faz um bloqueio, na hora que você está correndo, você também pode dar instruções, você pode mudar, ó, no time, você pode mudar o piloto, tal, eu vou tentar correr com um só, tá, aqui você pedala, você tem a posição, de aerodinâmica, tem o freio, e tudo mais, aqui são, os, acho que são os, os atletas, bom, eu vou com esse primeiro, aqui, ó, selecionar ele, beleza, bora que bora, iniciar aqui, caramba, aqui também, você tem como consumir, galera, você consome mais energia, ou não, tá, dependendo, se tem a comidinha, tá vendo, esses dois de 100%, aqui, ele tem bastante coisa, vocês estão vendo, que eu estou totalmente, protegido do vento, né, se eu saio daqui, ó, que eu deixo de seguir o cara, o vento, também, aumenta, é isso aí, você também, pode cansar demais, né, então, você tem essa possibilidade, vamos ficar atrás, desse cara aqui, beleza, no sossego, estou na posição 3, tá, esse daqui é o primeiro, daqui a pouco, vão ter uns malucos, que vão sair, cara, no gás, tá, temos aqui, uma corrida de 85 km, vocês podem ver, aqui em cima, né, a posição, tá aqui, quarto, aqui do outro, eu, eu aponto aqui, mas não adianta, vocês não vão ver, né, no canto superior, esquerdo, você vai ver, aí, o quanto que tá, a distância, né, que a gente tem que percorrer, aqui, no canto inferior direito, você vai ver, a proteção, que é, como se fosse um capacetinho, do lado dessa, dessa engrenagem, olha lá, os caras vazaram, 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 eu não vou deixar o nego vazar, não, segura, rapaz, eu vou agora, assim que eu chegar no cara, eu vou, pôr pra seguir, beleza, se você vai ter o nome do, do, do rapaz aqui, ó, e aqui embaixo, o nome tá a posição, estou em segunda, agora, aqui, a gente pode ver, ó, o pelotão lá atrás, nós temos, só nós três aqui, não é uma boa tática, você, dá esses gás, que a gente dá aqui, porque, você, pode ficar, muito cansado, né, bom, vamos ver o canto que nós estamos, ae, beleza, estamos então, já andamos, o que, 10 quilômetros, uns 76 quilômetros do final, a gente tem que ficar muito esperto, porque no final, a gente tem que ter energia suficiente, então, pra poder, alcançar a galera, né, ultrapassar, na verdade, você tem que ter, é, muito preparo físico, aqui, pra isso, então, é um jogo, de corrida, é um jogo, meio de estratégia, então, ele tem, muitas coisas, diferentes, uma das coisas, que o pessoal reclama, do jogo, na verdade, não é, 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 muito da, de qualidade gráfica, né, que, tá, bem inferior, né, aos jogos atuais, de corrida, você vê aqui, as texturas, das árvores, tal, são lá, grande coisa, e os bonequinhos, também, são um pouco, durando, então, o cara vazou, o cara que tava comigo, cansou, cara, eu não posso deixar o cara, fugir, o cara fugir, tá bom, meu querido, eu só quero chegar, atrás dele, ae, aqui a gente consome um pouco de energia, tá, aí, beleza, vamos dar uma olhada no pelotão lá atrás, tá tranquilo, tá bem longe, você tem a alimentação, tá vendo, 92% e 100%, tem a agulha vermelha, cada um serve pra um tipo de coisa, um aumenta o speed, o sprint, e tudo mais, tem gente chegando, esse cara cansou, esse cagão, vamos de boa com ele, cara, ele pode contar as suas qualidades, como um sprinter, caso de um empenho, mas ele pode também, rachetar as pressões, como é bom, sobre os cagões curtas, vou pular, atrás desse cara aqui, beleza, quanto mais vento, você toma, por que que eu tô ficando, atrás desse cara, quanto mais vento, você toma, mais cansado, você fica, para não se estragar, durante os estados, para manter o máximo, em reserva, para quando a monta, vai acabar. Cuidado por ele, um real ponte, pode sair de cima, em qualquer finish, com um short climb, mas ele pode, também, reliar em uma boa turno, de velocidade, se tem um finish group. finish. Olha o carro, que vai acompanhando, a gente, pela estrada, cara, né? Ah, acho que tem vindo, mais um grupo aqui, cara, atrás da gente. Tá falando que ninguém, você não, não preciso atacar, agora, por que, tem ninguém perigoso, ah, passando na frente, né? Nós vamos ficar aqui, no meio, desse povo aqui, ó. Vamos deixar, negada vazando. Beleza. Caramba, velho, vocês estão muito malucos, velho, volta aqui, cara. Ele é um bom punter, você deve ter um cuidado com ele, em curtas, acolhas. Nossa, quase que eu caí, velho. Eu tenho que seguir esse cara, eu quero seguir ele. Vai, Lutin. Beleza. E aí, vocês vão pedalar mesmo? Vamos lá. Ah, ele falou pra não deixar o cara, eu não sei qual deles, cara, mas eu sei que ele falou que eu não posso deixá-lo vazar na frente, porque o cara é perigoso. Se ele dar um sprint, eu vou perder. Não tenho chance mais de alcançar, entendeu? Bom, aqui, a gente tem que ficar entre os dez primeiros, pelo que eu entendi. ele é um rider que gosta de sharp climbs. Seu capacidades nos altos montanhas são relativamente limitadas. Bom, esse cara, ele é limitado em, como é que fala? Em montanhas. Beleza. Ele é capaz de subir trumps no flat, em short climbs ou em montanhas. mas se ele é um dos dois risos no final, é melhor não contar com ele. Vamos seguir esses caras aqui, ó. Aqui é o ganho do sprint intermédio. Ih, o cara ganhou a primeira sprint aí, cara. Que loucura. Tem que ficar esperto com isso aí, porque tem pontuação, né? Então, tem pontuação intermediária, tá vendo? O sprint, o S. Eu tinha que ter ficado em primeiro, cara, eu bombeei. Os 15 primeiros ganharam pontos, ó. se você está vendo aqui essas montanhas e tal, isso aqui é o percurso, tá em cima da engrenagem. O S é um dos finish. Agora a gente vai de novo pro... e os caras estão vindo aqui, cara. Nossa senhora. Então, tem muita informação, o jogo tem muita coisa. É um jogo complicadinho de se jogar, não é tão simples como um jogo de corrida qualquer que você vai... vai correndo de qualquer jeito. Mas pra quem gosta, né? É um jogo pra um nicho específico, né? Quem gosta de coisa de bicicleta, esse tipo de coisa, vai gostar do jogo, com certeza. estamos dois quilômetros do topo, né? Só vai ter que tomar cuidado com ele, que ele é o melhor. o que mais corre aqui? Eu acho que esse cara aqui é o devolto, né? Toma. Beleza. Vamos pro Jill Ben. Ih, ele ganhou mais um ponto, cara. Quando você está no Fallon, galera, o ciclista faz... ah... ele faz a curva sozinho, tá? Então aqui não vai importar muito a sua habilidade com a corrida. E sim mais a questão de que o quanto que você realmente consegue ser estrategista aqui no jogo, né? Vamos aí, vocês malucos. Mais? Vamos lá. Pedalando. Ah, aumentou aqui a nossa alimentação também agora para essa... para essa outra perna, né? Eu poderia ter usado mais. Eu poderia ter usado mais. Esse cara aqui é um cagão, não é, cara? Olha o cara descendo no gás. Vai deixar ele vazar, não. Porque a intenção do cara é clara de ganhar num sprint. Vamos ver o que é clara. O final do dia é que nos últimos tempos, será que a final de cagão, o 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 final de cagão. Pode me passar, eu deixo. Aí passa. Aí beleza. O pelotão, que é onde está a maioria do povo, né? Nós somos o breakaway. O pelotão é aquele que está lá atrás, olha lá. A galera chegando. 30 segundos no pelotão. 30 segundos para a cabeça da corrida. O pelotão chegou, galera. A gente fica bobeando aí. Estamos a 18 quilômetros então. Deixa eu vazar aqui, eu não vou deixar esse cara escapar não. Pera aí cara, deixa eu seguir. Aí beleza. Nossa, aquele maluco vazou cara. Agora estamos próximos na parte final já. Olha, estão 15 quilômetros só. Vamos lá. Vem cá, Nelly. Nossa, o pelotão está vindo insanamente. Insanamente. Estamos 30 segundos do povo. Olha, o povo chegou, cara. Vamos lá. Beleza. Faltam 10 quilômetros agora. Fala pra gente se manter bem posicionado. Fala pra gente se manter bem posicionado. Nossa, que putaria. A gente vai ter muito tempo para saber quando lançar o seu sprint. Se você começar muito rápido, você não vai continuar o seu esforço na linha. Se você começar muito tarde, você não vai ter tempo para trabalhar o seu caminho para o frente. Bom, o cara falou aqui que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente vai começar o sprint. Se a gente começar muito cedo, a gente não vai dar conta de chegar no final. Se começar muito tarde, a gente vai perder, porque dá tempo de recuperar. Eu acho que a gente tem que começar, na verdade, agora nessa parte aqui dos últimos 5 quilômetros. Vamos lá. Bora lá. Nossa senhora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só 3 quilômetros. É um pelotão que lutará pela vitória. Vamos lá. Deixa eu sair daqui. Aê, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Aê, molecote Uhul Conseguimos chegar aqui em primeiro lugar, né, claro, né A gente diminuiu a dificuldade, tá, pra poder conseguir, né Porque deve ser muito mais punk do que isso, né A última chegou depois de bastante tempo Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, né, de mais um jogo diferente que a gente traz aqui pra vocês Beleza, é isso aí É isso aí, muito bem Tá bom, chega Toda hora, mostrando aí Deve ser um monte de premiação, né Então ganhamos aqui o nosso primeiro Inclusive Terminamos o estágio aqui E a gente ganhou nossa primeira conquista E vamos salvar aqui, então Galera, é isso, então Se vocês gostaram do jogo, né Deixa aí seu like, seu favorito, né Deixa um comentário Se quiser que a gente traga mais algumas corridas Eu tenho o jogo, o jogo já é meu Então é só vocês pedirem Aparentemente eu só vou postar esse primeiro vídeo aqui Pra gente saber como é que vai ser o feedback da galera Né E vamos testar Se não, se ninguém gostar Vai ficar por esse único vídeo Beleza É isso aí, então Fique com Deus E até, até mais